Meus amados, passando aqui para poder deixar aqui uma palavra de oportunidade de nos reunir e por conta das chuvas que abateram o Rio de Janeiro, nós passamos o dia hoje nos reunindo com alguns irmãos e oferecendo algum tipo de solidariedade, solidariedade àqueles que passaram momentos de perdas nesse domingo, nesse sábado para domingo. E, realmente, eu gostaria de deixar aqui minha palavra de louvor a Deus. Louvor a Deus, primeiramente, pela igreja que Ele tem nos confiado, do qual se mobilizou de uma maneira muito especial para nós oferecermos uma mão amiga para aqueles que estavam atravessando momentos de adversidade nesse tempo. Eu vi hoje equipes na rua, pessoas que se mobilizaram por conta própria, não precisou ter uma iniciativa sacerdotal, pastoral, ou quem sabe ministerial, mas por conta própria eles se mobilizaram para poder oferecer alimentação, poder oferecer apoio, poder oferecer algum tipo de apoio. E eu estou aqui hoje, aqui na residência, para poder, já que nós nos reunimos no templo, nós vamos fazer hoje de cada lar da nossa casa um templo, né? Reunir a nossa casa, reunir a nossa família, né? Vamos tentar, aqui a internet está caindo um pouquinho, vamos tentar aqui deixar uma palavra de Deus aí para o coração dos irmãos. Queria falar justamente sobre o momento de reconstruções, passando momentos assim em que não não sabiam como iriam recomeçar, mas sim, nós percebemos que Deus esteve presente em todas as coisas e por essa razão, nós acreditamos que seja um tempo de reconstrução. Neemias capítulo 6, versículo 3, nos fala o seguinte, Enviei-lhes mensageiros a dizer, Faço uma grande obra de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra? Enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Queridos irmãos, o texto aqui é muito claro, né? Ele fala acerca de Neemias. Na verdade, ele fala da reconstrução dos muros de Jerusalém que foram realizados através de Neemias. Quem era Neemias? Neemias, na verdade, era copeiro do rei. Ele tinha um cargo de alta confiança. Ele servia na corte do rei Artaxerxes, lá em Susã, enquanto esse estava no seu palácio. E fora justamente nesse momento que o seu irmão, ele lhe traz notícias do que estava acontecendo em Jerusalém. A primeira lição que nós aprendemos aqui nessa noite com a história de Neemias é justamente essa. Notícias ruins podem, principalmente os irmãos aqui da Ádia, da igreja na qual nós pastoreamos. Nós ontem tivemos um dia especial, maravilhoso no sítio. Nós saímos do sítio 5 horas da tarde. E desde então nós estamos no meio de notícias difíceis, de batalhas até mesmo para chegar até em casa. Depois de um dia de lazer, depois de um dia de confraternização e comunhão, nós começamos a ter um dia difícil. Ou seja, notícias ruins podem chegar até a nossa vida. Eu sempre costumo dizer que eu acordo pela manhã esperando o melhor de Deus. Ainda que hajam profecias agoureiras, ainda que hajam perspectivas tenebrosas, eu acordo pela manhã esperando o melhor de Deus, porque é isso que faz com que a minha alma se anime em continuar a minha jornada. Porém, evidentemente, quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que nós sempre esperamos o melhor, mas temos que nos preparar para o pior. O que fazer quando as notícias difíceis chegam? Primeiro, desesperar. O desespero pode ser uma ferramenta utilizada pelo nosso adversário, justamente para que nós possamos não tomar a direção que Deus quer que nós tomemos. Evidentemente, diante de um quadro, todos nós temos diversas reações. É nesse momento que nós precisamos recorrer à nossa comunhão com Deus. É Ele que nos coloca no centro. É Ele que nos traz harmonia. É Ele que nos traz a paz que excede todo entendimento e a clareza que nós precisamos para poder tomar as nossas decisões. O que fazer quando recebemos notícias difíceis, desesperadas? Cruzar os problemas que podemos tomar. Existem pessoas que, quando recebem notícias ruins, eles têm a tendência de paralisar. Nós somos seres humanos. Somos passíveis dessas reações. E é nesse momento que nós precisamos estar debaixo do controle do Espírito Santo. É interessante que no mundo corporativo, existem pessoas e empresas, na verdade, que trabalham com atendimento de qualidade ao cliente. E eles chegaram a entender e desenvolveram uma maneira de trabalhar na qual, quando o problema chega até um funcionário, esse problema passa a ser também desse funcionário. Nós aprendemos com a palavra de Deus que se um problema chega até a nossa vida, esse problema também é da nossa responsabilidade. Seja para nós orarmos a paz, seja para nós fazermos aquilo que está nas nossas mãos de uma forma possível para nós fazermos. A verdade é que nós não podemos cruzar os braços. Hoje chegaram centenas de pedidos e de situações de necessidade nesse caos, nessa situação que estamos vivendo aqui em Jardim América. E justamente neste período, é que nós precisamos entender, se esse problema chegou até a nós, nós precisamos não dizer cada um com seus problemas. Nós precisamos, ao invés de sermos apenas ouvintes esquecidos, fazermos ouvidos de mercador, entender que se o problema chegou até a nossa vida, nós podemos ser a pessoa que Deus habilitou para resolver esse problema. Quem sabe não a pessoa que tem todos os recursos, quem sabe não a pessoa que tem todos os talentos, quem sabe não a pessoa que tenha todas as habilidades, mas a pessoa na qual Deus, Ele reservou e vai capacitar para poder resolver aquela questão. Sabe o que me chama a atenção? Quando eu leio o livro de Neemias, uma das coisas que me chamam a atenção é que simplesmente, diante das adversidades da vida, simplesmente, se é que eu poderia dizer simplesmente, Neemias orava. A oração não pode ser o último recurso de um desesperado. A oração precisa ser a primeira reação de um filho dependente. Quando nós aprendemos que a oração é a chave para nós termos sucesso nas situações diversas da nossa vida, nós oramos um pouco mais. O texto aqui diz que Neemias, durante todo o seu livro, ele orou nada mais, nada menos do que oito vezes. Nós costumamos dizer que a última palavra, ela sempre vem de Deus, mas a verdade é que Deus não quer ter apenas a última palavra. Deus quer também ter a primeira palavra. Quando nós oramos, nós atraímos a vontade de Deus para o nosso coração e permitimos Deus ter a primeira palavra sobre a nossa vida. As notícias podem chegar. E, nesse caso aqui, as notícias chegaram de Jerusalém e, justamente quando Neemias toma conhecimento de tudo isso, a sua reação foi se colocar na brecha. Foi conseguir alguns meios e recursos para que ele pudesse ser útil na solução deste problema. Depois de receber a notícia, Neemias usou de uma maturidade que nós devemos ter nesse tempo. Diante de uma situação difícil, nós precisamos aprender que muitas notícias chegarão. E, às vezes, essas notícias chegam até por uma pessoa que você tem que dar crédito. Uma pessoa importante para você aqui, nesse caso, era o irmão de Neemias. Chegou para ele, mas, mesmo assim, a primeira atitude que Neemias teve quando chegou em Jerusalém foi avaliar a gravidade da situação. Por quê? Porque, mesmo uma pessoa bem-intencionada, aquilo que ele tem como princípios e valores dentro de si. E nem sempre vai ser que alguém pode estar envolvido emocionalmente com este relatório. E aí, esse relatório chega para alguém e chega contaminado no sentido de estar carregado de emoções. Interessante que o texto diz que ele foi avaliar justamente à noite. Por quê? Ele não queria despertar a atenção dos especuladores. Diante de um cenário de crise, nós sempre teremos os especuladores. E são os especuladores que, muitas vezes, atrapalham aquilo que eu tenho que realizar no meio de um cenário de reconstrução. Todos nós sabemos aqui que é muito mais fácil você construir para ficar do jeitinho que você quer do que você reconstruir. Reconstruir. Às vezes, você vai reconstruir em cima de um alicerce que não foi você que construiu. Às vezes, de materiais que não foi você que reuniu. Mas é a partir daquele princípio que foi deixado que você precisa recomeçar alguma coisa. Você precisa retomar. A vida não pode parar. A vida não pode ser apenas, por mais difícil que seja, mas apenas de lamento daquele momento que nós estamos atravessando. No capítulo 3, verso 1, de Nemia, diz que os sacerdotes começaram a restaurar a porta das ovelhas e cada família ficou responsável de restaurar os muros próximos da sua casa. Organização. Não adianta sair num cenário de crise querendo fazer da sua maneira, do seu jeito, querendo fazer intempestivamente. Sabe o que isso quer dizer? Organização. Quando eu coloco um sacerdote para poder reconstruir a porta das ovelhas, eu estou dizendo, sabe o quê? Eu estou colocando alguém para reconstruir algo que ele tem familiaridade, que ele tem apreço, que ele dedica valor. Era o local onde passavam as ovelhas para o sacrifício do templo, aonde tinha uma atividade direta com o sacerdote. Da mesma maneira, nós percebemos aqui que as famílias, cada família ficou responsável por um pedaço de muro perto da sua casa. Vejam, irmãos. Facilitava a logística, facilitava, quem sabe, a guarnição, facilitava a reposição de água, de alimento, e muito mais do que isso, quem reconstrói algo perto da sua família quer segurança, faria da melhor maneira possível. Sabe por quê? Aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Quem sabe você que está nos assistindo hoje está vivendo um momento como esse, um momento que você precisa reconstruir, um momento que você precisa olhar para aquilo que ficou e você precisa continuar a sua vida. E aí é que Deus, Ele está colocando sobre o nosso coração esta mensagem de reconstrução. Se você se colocar na brecha, colocar Deus adiante desse projeto, eu te digo que esse projeto pode ficar muito melhor do que o do primeiro. Que nesse tempo de dificuldade, é uma palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje, que esse dia seja abreviado, que o sofrimento desse tempo seja abreviado e ele seja recompensado por um tempo de restituição generosa da parte de Deus. Que Deus possa restituir de uma forma generosa. Por quê? Nós somos parte desse integrante. Deus está te colocando como parte da reconstrução daquilo que foi de alguma maneira destruído. e é lindo esse texto aqui porque no capítulo 3 nós percebemos que tinha algumas pessoas ali que a Bíblia dá o nome de nobres de tecoa e eles simplesmente se achavam sábios demais para poder participar daquele projeto que parecia algo apenas braçal. Algo apenas para pessoas acostumadas com um trabalho que não exigisse o intelecto. e aí irmãos é que nós precisamos entender que para nós fazermos uma grande obra nós nunca poderemos ignorar aqueles que não ou melhor nós precisaremos ignorar aqueles que não querem fazer. Tem muita gente que não vai querer fazer, tem muita gente que não vai querer se colocar à disposição tem muita gente que não vai se engajar no projeto tem muita gente que não está nem aí mas se nós olharmos para aqueles que não querem se envolver como os nobres de tecoa nós certamente não faremos nada daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para nós fazermos. A palavra de Deus no nosso coração é faça ainda que ninguém queira fazer faça ainda que tenha alguém que esteja se colocando contrário aquilo que você se colocou à disposição para fazer da parte de Deus. Você conhece o texto quando Neemias arregaça as mangas e começa a reconstrução os inimigos se levantaram porque as pessoas só vão se levantar contra alguém que está fazendo alguma coisa alguém que está projetando algo para o reino de Deus alguém que está expectando alguma coisa que Deus tem reservado para a sua vida se você quer realmente um cenário de comodismo e de conveniência não faça nada se você não quer ser criticado não faça nada mas se você quer fazer alguma coisa grandiosa para Deus você vai ter que pelo menos aprender duas lições aqui a primeira faça mesmo que ninguém esteja fazendo e a segunda lição é se você não quiser ser criticado não faça nada não projete nada mas também não seja nada o texto aqui fala que as dificuldades foram grandes para realizar aquela obra eu estou partindo para o final essa palavra eu queria deixar para o seu coração não tem nada fácil tudo que é importante no reino de Deus custa alguma coisa se levantou Sambalate Tobias Gessens você conhece a história sabe qual foi a primeira proposta dessa corja foi que eles deveriam descer deixar a obra e aí ficar num lugar chamado vale de ono ouça isso para você registrar bem vale de ono sabe onde ficava esse lugar era um lugar neutro que ficava entre Jerusalém e Samaria um lugar no meio do caminho quando o inimigo quiser parar a obra na qual Deus tem para poder fazer através de você muitas das vezes ele não vai tentar grandes coisas e aparentes coisas Deus está levantando nesse tempo uma geração que sabe da importância de não dar ouvido a essas coisas não descer diante das adversidades saber que nós precisamos continuar a nossa jornada porque nós temos um propósito um objetivo Jesus nos chamou para isso e aí nós não podemos descer você conhece a história os muros foram reconstruídos em 52 dias dias com todas adversidades todas as dificuldades eu gosto muito das palavras do Senhor para Daniel quando ele estava revelando o cenário dos últimos tempos e Daniel estava registrando e as palavras do Senhor para ele foi o seguinte Daniel tu persevera vai até o fim vai até o fim dessa empreitada vai até o fim dessa reconstrução vai valer a pena esse desafio que você tem se envolvido Neemias estava com emprego público de carreira com a vida resolvida no palácio e quem sabe ele poderia dizer em Jerusalém tem tantos homens para fazer esta obra mas a verdade é que aquela notícia inquietou o seu coração existem coisas que chegam até nós que inquietam a nossa alma e depois que isso acontece ele nunca mais ficaria alheio diante daquele problema eu sei que hoje você sentiu isso no teu coração você que teve por perto uma pessoa que teve a sua casa atingida você que quem sabe não tinha muitos recursos para poder fazer mas você orou você fez um café você ajudou a limpeza de uma casa você colocou pouco que você tinha à disposição das pessoas para serem multiplicadas porque chegou até você quem sabe uma notícia que inquietou a sua alma e você não poderia ficar alheio a este problema eu tenho falado que a igreja foi colocada neste mundo como alguém ou como uma instituição um organismo que foi levantado para quebrar para consertar coisas que estavam quebradas e para quebrar sistemas que estavam impedindo das pessoas serem abençoadas a igreja foi plantada com esse propósito consertar coisas quebradas e quebrar sistemas estabelecidos que impediam as pessoas de serem abençoadas foi para esse tempo que Deus te plantou de ontem para hoje nós tivemos muitas notícias difíceis mas o que você vai fazer com essa notícia o que você vai fazer com essa situação que você está vivendo muito melhor muito melhor do que você entrou antes do cativeiro sabe como é que Israel estava organizada política econômica religiosamente mas sabe o que aconteceu de um momento para o outro veio cativeiro 70 anos de cativeiro veja as vezes as coisas viram muito rápido e as notícias chegam até a nossa vida Davi estava em Belém cuidando dos rebanhos do seu pai quando recebeu a notícia que tinha um gigante que estava afrontando os exércitos de Israel e ele se colocou à disposição Isaías estava vivendo uma vida palaciana e recebe um chamado de Deus para profetizar em um tempo Abraão estava lá em Ur dos Caldeus e recebe um chamado de Deus se você receber um chamado de Deus nessa noite que você se coloque à disposição e eu quero ministrar sobre a tua vida que este ano será um ano tão poderoso da parte de Deus que essas adversidades do começo deste ano na verdade só estão servindo para te preparar para o ano maravilhoso extraordinário que Deus tem para realizar em você e através de você que este momento que você está vivendo está só te preparando para viver aquilo que Deus ainda tem reservado neste ano eu vi muitas pessoas dizendo esse ano já começou mal nós não dizemos assim se Deus permitiu desta maneira este propósito isso acontecer nós precisamos aprender que isso pode ser um instrumento de Deus para nos preparar para o melhor ano da nossa vida é tempo de reconstruir os muros caídos da nossa vida aproveite esse ano para levantar os muros que estavam caídos da tua vida espiritual quanto tempo você não reúne a sua casa quanto tempo você não usa o seu lar para poder dobrar o teu joelho e uma oração quanto tempo a vida espiritual da tua família quanto tempo você não faz isso é tempo de reconstruir os muros caídos da nossa vida quem sabe de um negócio que nós deixamos para trás quem sabe você adiou tanto tempo ou paralisou no meio do caminho uma obra porque as situações se apresentaram a oposição se levantou e é tempo de você voltar a essa faculdade é tempo de você voltar a sonhar esse projeto lindo que você estava sonhando para a sua família até mesmo obras materiais que você tinha projetos de realizar é tempo de você levantar ei essa diversidade do início do ano não pode servir para paralisar os propósitos de Deus ao teu respeito na verdade é um preparo de Deus para aquilo que Deus levantou para você sabe o que Neemias fez no capítulo 4 verso 17 eu finalizo aqui Neemias ele levanta homens que tinham na sua mão uma ferramenta e na outra mão uma espada no tempo de reconstrução nós vamos precisar aprender que existem situações em que Deus nos levanta e nós precisamos ter a capacidade da reconstrução mas também a capacidade da batalha nos tempos difíceis vai ter momentos que nós vamos precisar batalhar e nós estamos prontos para isso na oração mas vai ter momentos que nós vamos precisar construir porque se nós vivermos em batalha 100% do nosso tempo nós nunca conseguiremos construir os projetos de Deus sabe o que aconteceu? Davi foi um homem de guerras e a Bíblia diz que ele não pôde construir o tempo do Senhor porque era um homem que tinha derramado muito sangue com as suas mãos ou seja teve muitas guerras na sua vida e aí Deus levanta Salomão de um tempo de paz Deus quer estabelecer um tempo de paz sobre a tua vida e sobre a tua casa permita que os recursos de Deus estejam à tua disposição nessa oração que Deus venha abrir os recursos do céu que recursos venham surgir para a tua vida para a reconstrução assim como Neemias recebeu cartas de salvo conduto e recursos para a reconstrução que os céus nesta noite ele possa disponibilizar para a sua vida recursos para nós reconstruirmos e vamos reconstruir juntos reconstruir em cima de um propósito que Deus abençoe a tua vida vamos orar da onde você estiver eu te convido agora se você puder ore comigo Senhor Eterno e Todo-Poderoso nas tuas mãos estamos Senhor nesta noite Pai e nós queremos te pedir que o mesmo sentimento que houve meu Deus na vida do teu filho Neemias ó Pai esse sentimento de se colocar na brecha de ser a mudança em um tempo necessário que esse mesmo a cada sentimento visita meu Deus com os teus anjos agora onde ainda existe cenário de destruição Pai abre o teu bom tesouro agora envia recursos Senhor recursos suficientes meu Deus nos ajuda nos dá sabedoria ser conosco Pai nos dá uma noite tranquila para que possamos descansar e ter a mente meu Deus para retomarmos as batalhas nos dias de amanhã que não falte a tua presença sobre a nossa vida que não falte a tua graça sobre a nossa vida Senhor muito obrigado porque tu tens preservado a nossa vida Senhor e eu sei que os demais ou as demais coisas o Senhor há de cuidar nos mínimos detalhes é a nossa oração Pai em nome de Jesus Deus te abençoe Deus abençoe a tua vida está aqui chamar aqui o Isaac que é o nosso produtor está aqui me ajudando aqui eu não entendo nada de tecnologia mas eu acredito que de alguma maneira nós conseguimos transmitir uma palavra de Deus um abraço para os irmãos da Ádia um abraço para o Jardim América um abraço para todos os irmãos do Campo de Marechal todos os amigos Deus abençoe a todos em nome de Jesus Deus abençoe a todos os irmãos abençoe a todos os irmãos abençoe a todos os irmãos